Vai, deixa eu ficar. Ai, ai. Já tá pronto? Você demora pra fazer mala, hein? Ai, eu não demorei não. É que, tipo assim, tinha muita coisa pra guardar, né, girl? Falando nisso, os meninos nem terminou ainda de fazer a mala deles. Até que eu vou sentir saudade daqui. Tava até que ficar legal. As meninas não são tão chatas, sabe? É, as cascavel, né? É, é verdade. Pensando aqui. Tipo, igual na festa dos anelos, do nada elas falaram comigo. Ah, então. E tipo, a gente não discutiu em 10 minutos sem discutir. Você tem noção disso? Tenho. E eu não vejo a hora de chegar em casa, tá? E a gente ainda tem que resolver aqui do B.O. do carro. E o bom, vamos pensar pelo lado positivo. A Du parou de ser tonta. E Zanela não votou com a Manu. É, tipo, até que a gente tentou dar uma ajudinha ali, mas não vai. A nossa missão foi incocuída, porque na verdade a gente veio pra fazer isso. É. Mas então vamos? Vamos. Sabe o que eu queria mesmo? É. É levantar bandeira branca com as meninas, só que... Eu não vou fazer isso, porque eu sou... É, eu desculpo se elas vierem falar comigo só. É verdade. Você tá esquecendo a mochila. Ah, foi mal. Não esquece a cabeça porque tá grudada. Tá, vamos descer logo. Espero que os meninos não demorem muito pra arrumar essa mala, né? É, pior que menina, né? A gente é mais apto que eles. Tá, vamos logo descer. Ai, já chegamos aqui na rodoviária. Só que culpa, o motorista, ele realmente deveria ter deixado a gente ter pegado o carro. Não, mas vai dar tempo, porque já para de ser possível, tá? Eu espero, né? Ai, meu Deus. E sabe o que eu tô pensando? Ah. Ainda bem que meio que a gente se resolveu com a gente. É, finalmente. Eu não tava aguentando aquela briga, não sei você, mas eu não sei. Ah, eu também não. Tipo assim, eu tava sem maturidade. É, também. Ai, nossa, tem que aguentar, né? Gasguei pra falar. Tá, vamos esperar os meninos agora. Ah, não, não tô acreditando nisso. O ônibus... Tá atrasado? Eu não sei, ou a gente perde o ônibus ou o ônibus é atrasado. A gente tá no lugar errado. Ah, não. Tem que estar mais um dia... Ah, ruim. A boa ou ruim? Ruim. A ruim. A boa. A boa que eu tô aqui. Ah, ruim. A ruim é que o ônibus foi o pneu no meio da estrada e o GK tá lá negociando, trocando com a gente para o mais próximo. O quê? O ônibus febrou no meio da estrada? Não. Por quê? Por quê? Ah, não. Ah, eu não... Ah, eu não posso ficar brincando. O motorista não sabe trocar pneu aí, tá jogando um ano, sabe trocar o pneu ali. Ah, como o motorista não sabe? Aí você mentiu, cara. É mentira, né? Não. Não. Fala que mentira. Eu não consigo ficar mais um dia aqui na casa. É, eu não consigo ficar mais um dia aqui, né? Não é não... Ai, mano. Próximo, né? Dois dias. O quê? O Ador. Ai, meu Deus. Daqui a dois dias a gente volta então. É, daqui a dois dias, daqui a dois dias. Tem compromisso, tá? O que você tem? Meu Deus. Academia. Bundo, não vai nada. Mas olha lá. Meu Deus. GK, e aí? Eu não vou mentirar aqui, mas peguei aí. E aí? E o que aconteceu? É zoeiro. Eu tive que ir primeiro porque... Eles não aceitam? Eu não aceito. Eu não aguento mais, Vitória. Você não aguenta mais? Não, peraí. Deixa eu... Ai, meu Deus. Por que aquele Uber não quis vir mais pra cá? Sabe por que eu coloquei o endereço errado? É, você foi burra, né? Pelo amor de Deus. Eu falo quando você é a gêmea burra, é porque você é a burra. Porque se fosse inteligente, seria eu. Meu querido, eu esqueci o endereço, tá? E eu só errei a rua. O lado da rua. Tipo, ó, nossa rua é aqui. Eu fui na rua de lá. Como que alguém, em sã consciência, esquece o número da rua? O número da casa? Ó, minha querida, vamos relembrar que a gente se mudou tem o quê? Não tem nenhum ano, tá? Eu esqueci. Tá. Esqueci, porque tudo aqui é Scott. Não, Scott pra lá, Scott pra cá. Tá. Mas vamos, pelo menos a gente tá chegando a casa. Vamos pensar pra lá. É Scott ou Scott? Sei lá. Eu, hein, tá vendo? Eu devo ter feito esse vídeo errado. Apesar de tudo, eu tava morrendo de saudade de Ricardo, viu? Eu também. Ó, eu sei que a comida da mãe da gêmea era boa, mas eu tô com uma saudade da comidinha da nossa mãe. Ai, eu também tô, viu? É, eu também não cozinha muito, não. Eu tô com mais saudade da comida do papai, né? Do papai? Ah, é o papai que cozinha mais. É, mas o estrogonofe dele não é tão bom assim, não. Sempre fica aguardo. Pô, será que eles estão em casa? Eu não sei. Vocês dizem que a gente ia chegar agora, não. Tá, mas vai me dizer que você não levou a chave lá pra Cascavel de casa. Levou o quê? A chave. Pra que que eu ia levar a chave pra Cascavel, Vivian? Pra quando nós chegássemos em casa, brisportão pra gente entrar. Pra você perder essa chave. A gente fazia outra. Ué, eu deixei a chave em casa, a gente não ia usar? Você tá zoando com a minha cara. Ué, Vivian, é só tocar a campainha, pelo amor de Deus. Mas se bem que o carro tá aqui na frente, né, então? É que você é a gêmea burra. É só tocar a campainha. A nossa casa foi feita com campainha. Eu só quero tomar uma água. Eu também. E um banho, viu? Porque, ó... Eu tô nojenta. Nem por mais que tá esse dente. Meu Deus, que demora. Um momentinho. Ai, finalmente. Eu tô nojenta. Tá bom? Um momentinho nada. Vai logo. Calma, hein? Eu só quero tomar um banho, Vivian. Eu tô zoando. Essa calça, você tá vendo? Vamos deixar claro que a culpa foi do Uber. É, mas a culpa foi do Uber, né? A culpa foi de quem chamou o Uber. Vai ficar me julgando agora? Chega! Ai, finalmente. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Tudo ótimo. Cheguei em casa. Foi ótimo. Foi ótimo, né? E os meninos? Tá bem, é isso aí. Pegou o Uber, né? Pegou pra cá. Tinha que caber todo mundo no Uber, né? E como que foi lá? Foi legal. Foi bom. Tipo, foi melhor do que eu esperava. Eu achei que a gente ia... Eu achei que a gente ia se expulsar. A gente ia ir na casa. Ah, mas tá tudo bem. É, mas por que expulsar você de lá? Não, é... A notícia boa é que a gente se resolveu. Ai, que bom. Eu gosto tanto delas. Elas tão boazinhas. É? Ah, é um amor. Entendi. Então... É um amor, né? As duas. Um amor. Eu adoro elas. É, eu adoro. O bom que a gente tá de boa agora, né, Vivi? Agora tem que chamá-las pra ir passear. Tem. Não, tem que chamá-las pra vir aqui. Chamei. Acredita, mamãe, que eu chamei? A gente chamou, né, Vitória? Uhum. Você sabe o que ela disse? É tanta viagem que elas... Ah, ela viaja bastante. É, nem vai conseguir ver. Não vai poder... Não vai morrer, tá certo. É. Certo. Oi, papai. Cheguei. Deixa eu pegar uma água, viu? Que eu tô morrendo. Eu também. Tudo bem? Papai, tem uma água aqui. Eu vou pegar um golinho. E aí? Ai, tem água aí? Tudo certo? Tá geladinho fugindo. Ó, temos que conversar sério, hein? Como assim? Conversar sério. Conversar sério. É. Explica você. Eu explicar? Explica você. Será que... Será que ele descobriu outro negócio do cão lá? Não sei. Tá. Pai, eu posso explicar. O negócio aqui que tinha o cara perseguindo assim, daí eu fiz... Pai, acabou, tchum, abatei a cabeça. Acabando. O que tá acontecendo? Verdade, cadê seu bandente? É, saiu. Já sarou, machucado? Era mais aqui pro cabelo? Acho que sarou, né? Uma semana. É, 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 é... Busca o carro. O carro. Que carro? Nosso carro. Ah, que dá pra trocar o freio? É, trocar o freio. Você acredita, papai? Peça atrasou, não deu pra arrumar ainda aí o... O que você tá sabendo não? É, dá pra trocar o freio. É, dá pra trocar o freio. É, dá pra trocar o freio. Deus me livre. É. É, então. Peça, né? Carro novo, etc. É, essas coisas. Acontece. Sempre. É, mas o que que é a conversa séria aí? Não é isso, né? É o seguinte, eu sei que vocês fizeram aniversário essa semana, né? Ai, sim, a descoberia. É, 20 aninhos, né? Então, e a gente tá pensando num negócio aí. O quê? Divinha. Vai, fala. Divinha, a gente ganhou um carro novo. Não. Não, esse é melhor. Melhor. A gente ganhou um celular novo. É verdade, o iPhone 15. O iPhone 15. Ah, mas daí vocês estão sonhando demais. Calma. Não, gente. Mas é uma coisa legal e todo mundo vai gostar. O presente é de vocês. Já fala lá? É, vai, divulga. É, eu aí que é, então. Uma viagem. Uma viagem. Uma viagem? Sim, ué, uma viagem legal, amor. Tá, uma viagem. Tá, mas a gente acabou de chegar de viagem. Eu sei, eu sei. Para. Mas, peraí, é uma viagem em nós duas? Não, em família. É, que legal. Ah, então, calma, mas pra onde? Não, aí é surpresa, né, minha filha? Ah, uma viagem de surpresa. A gente acabou de chegar e já vai, ó, agilizar de novo pra nós. Quanto é isso? Vai? Amanhã cedo. Cedinho. Cedinho também partindo. Amanhã cedo. Eu não tenho nem calcinha limpa. Não, a máquina lava rapidinho, já seca. Olha o solzão que tá aqui, bonita. Ah, tá bom. Eu acho, então, é melhor de... Não, ué, vai ser legal. É, vai ser legal. E deixa eu falar. Lá no quad, vocês têm outro presente. Outro presente? Mandaram pra vocês. Ah, não sei. Mandaram lá, dá uma olhada. Ela chega lá e manda. Tá, então, a gente vai dar uma olhada. Tá bom? Obrigada. Pode chamar aqui de... Já, já a gente busca as malas. Eu não sei o que fica mais louco, né? Porque que presente, assim, vai enviar as famílias? Eu gosto da minha família, mas... Presente é? O presente que eles falaram que tá aqui. Ah, pra você entrar, que eu também tô curiosa? Não sei, mas vai que é um bicho, que nem aquela gemês mandaram um bicho pra gente. Vai, não sei. A cobra não vai ser, né? Vivian? É o quê? É um coração. Ai, que bonitinho! É uma cesta, Vitora, cheia de comida. Mas, peraí. Por que que tá na tua cama? Provavelmente deve ser só meu, né? Ele só não ganhou nada. Eu tenho que ter dobro. Tá, mas... Quem que mandou esse presente? Se você não sabe, quem dirá é? Eu não tenho nenhum bilhetinho, nem nada. Não sei. Eu já sei quem é. Quem? Já sei quem é. Será? Não, 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 não. É, é a única pessoa que pode ser. Quem? Eu não tô sabendo, não. Quem, Vivian? Porque, na moral, eu não tô. Quem? Quem que me ligou esses dias atrás? É, pode ser ele, né? É, é. Ou o vizinho. Não sei, dá pra ela? Não sei. Aqui, ó, o bilhetinho. Com certeza que eu vou saber. Será que ele vai me pedir de me mandar alguma coisa? Eu não sei. O tarabula, Alva. Porque se não... Tá. Preparar, deixa eu preparar. Lê. Oi, meninas. Passando pra desejar um feliz aniversário pra vocês. Tudo de mais lindo na vida de cada uma. É um prazer imenso assessorar vocês. Beijo. Lívia, agência. Ai, é da Lívia. Então não é só pra você, é pra mim também. Eu disse que não era só pra você. Tem coisa toda em dobro. A câmera você passa, não vai ver. Ai, que fantasma. Eu tô rindo. Ai. Ai, que fantasma. Ó, tem a barrinha de chocolate que eu amo. Eu acho que eu vou tomar um banho. Um banho? Tô fedendo, vou tomar um banho, tá? É, e a gente tem que arrumar as coisas da viagem, né? É, é. Nossa, viajar de novo não aguenta, mas viajar, pelo amor de Deus. Eu espero que pelo menos a gente vai, sei lá, pra um lugar, tipo... Será que a gente vai viajar assim pra fora? Estados Unidos? Disney. Disney. Será? Ai, não sei, mas eu vou tomar um banho. Sonhar nunca desistir, né? E eu acho que eu vou deitar aqui nessa cama, porque eu não aguento mais. Minha bunda tá quadrada por causa daquele ônibus. Ui. Minha bunda tá quadrada por causa daquele ônibus. Você não pode tentar?